Bitcoin galera, o que que eu acho? Deixa eu até ver como tá, tá subindo, por causa do negócio do Trump lá que eu falei É, ó, cai e sobe, cai e sobe todo dia, mas nunca mais sai, não baixa muito mais, né, do que Já tá acima do que era o normal ali Acho que quando o Trump entrar, se ele colocar mesmo, comprar uma reserva, pro Estados Unidos ter uma reserva em Bitcoin Velho, vai subir muito, porque vários países vão fazer também, vai subir muito E aí dá pra, é uma nova chance de gente aí, mano, ficar rica com Bitcoin de novo Só que também eu acho que vai dar um momento que vai cair do nada, pá E aí, aí que tá, né, aí que é o perigo É o risco, né, isso é óbvio Há quem diga que não, que não vai cair nunca, eu acho que vai Porque é muito risco, velho Se continuar do jeito que tá, vai E mesmo que não caia, vai ser regularizado, você vai tá na mão do sistema do mesmo jeito E eles vão taxar e pôr imposto em cima Então é a conta aí que vocês podem fazer, vai dar pra ganhar dinheiro Mas vai ter gente perdendo também E... E sofrendo muito, hein É... Não, eu precisava até entender lá, é legal o negócio desse negócio durante Tinha que conseguir trocar uma ideia com ele de novo, se Deus quiser Mas... Mas o Teleto a gente dá, né, de graça também Você trabalhando, mexendo, ajudando no site ali Compartilhando, comentando Vai ganhando o Teleto E dá pra cadastrar aqui de graça, fazer carteira Ninguém faz isso, né E aí E aí Amém.